. 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 Acorda, Pedrinho Turing! A gente já sabe o que fazer, a gente sabe como fazer, e o melhor de tudo, a gente sabe como se divertir do melhor jeito possível. Tudo que dava pra ser visto, foi visto. Tudo que dava pra ser treinado, foi treinado. Juntos! 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 Toma o nomeio! Juntos Gerais! Juntos Gerais! Juntos Gerais! É isso aí, rapaziada! É isso aí, né? Só começando aí, né? Gols! Maravilhoso! Vai, vai, batida! Um pouquinho, um pouquinho! Eu tenho a força! Em três, jovens joneses? Em três. Um, dois, três, jovens joneses! A questão é que eu amei! A questão é tono mesmo! . . . É só uma frase que eu vou ver. Não sai, comeu pastel, já que você mora no bando do chuveiro. Dá pra ser mais alto, né? Não sai, comeu pastel, já que você mora no bando do chuveiro. Não sai, comeu pastel, já que você mora no bando do chuveiro. Não sai, comeu pastel, já que você mora no bando do chuveiro. Se inscreva no canal e ative o sininho para a gente. não volta, o uniforme não volta mais. A não ser que seja, tipo, em muito tempo, assim, quando a gente tiver muita música, a gente sempre... É, não, nenhuma edição comemorativa, em algum show, assim, quando for falar uma pílulazinha à corda do Pedrinho, a gente sai do palco e volta com a Enes, né? Um dia a gente não vai ter que usar de novo, né? A pílula é pra cima. Eu vou fazer um pílula de novo, né? Eu vou fazer um pílula de novo, né? A pílula é pra cima. A pílula é pra cima. A pílula é pra cima. Obrigado.